É, minha gente, neste final de semana nós tivemos aí a final da Champions Paliano. Foi espetacular, você acompanhou todo o campeonato aqui na Tarubá. E o Real Madrid foi o campeão na série ouro, lá na disputa na Acel. E o Chelsea ficou com o título da prata. Aí você já está vendo o primeiro jogo, Chelsea e Milan que disputaram a prata. Já vimos o gol do Milan, agora o empate do Chelsea, que foi marcado por Franck. Aí você vai ter mais um gol, golaço aliás, hein? O Jonathas. O Jonathas fez aí o segundo do Chelsea, jogando de azul. E depois o Franck fez o terceiro do Chelsea. Aí estava 3x1, o Milan precisava empatar, conseguiu um pênalti. E o gol foi marcado pelo Paulinho, só que aí não tinha mais tempo, já não dava mais. Final, Chelsea de azul, campeão da prata, Milan vice-campeão da prata. Que maravilha foi esse torneio, lotada a céu. E aí, a grande final da ouro. City e Real Madrid. Real Madrid jogando de branco, chute de longe do Miltinho. E ele fez o primeiro gol. Aí agora o empate vai sair nessa cobrança de falta do João Paulo. Ele cobra a falta, vai pegar o rebote, fica só olhando, ó. Ele cobra a falta, pega o rebote e no rebote ele empata. Aí a partida foi para a decisão dos pênaltis. Gol do João Paulo, que foi o artilheiro, inclusive, da competição. Aí estava um a um, jogo equilibradíssimo. E aí nos pênaltis, o último pênalti, o Major Luiz Fernando bateu na trave. E aí, meu amigo, se ele fizesse esse gol, teríamos a sequência. Mas, não fez. E aí, o Real Madrid foi campeão e o City, Manchester City, ficou em segundo lugar. Mas, parabéns aí ao Cristiano, a toda a organização que fez essa maravilha chamada Champions Paliano. Movimentou centenas e centenas de pessoas lá na Acel.